A indústria Puro Diesel, situada no norte do Paraná, desenvolve, produz e comercializa equipamentos voltados para filtragem de óleo diesel e tratamento de efluentes, envolvendo separações de água e óleo e resíduos sólidos. Os produtos caracterizam-se pela durabilidade e eficiência e certificação e são sistemas de separação de água e óleo, como as caixas separadoras, sistema de filtragem para óleo diesel e filtros foguetinhos em geral. Desde seu início, a Puro Diesel tem como objetivo oferecer ao mercado produtos de alta performance, com entrega rápida e custo-benefício surpreendente. Hoje, a Puro Diesel é uma empresa referência no mercado, trabalhando com os melhores produtos e soluções em filtragem. Legenda Adriana Zanotto